Lembra da luz negra? Tinha a luz negra. Aí tinha... A gente, à noite, apagava a luz, deixava só aquela luz negra, e era tudo fosforescente, os lápis eram fosforescentes, então ficavam aquelas imagens todas fosforescentes e tal. E era engraçado. Eu trancava, fechava a porta lá, pra minha mãe não vir, meu pai deixava pra gente ficar quieto lá, e fechava a porta e a gente ficava ali ouvindo som, e com as namoradas ali, todo mundo largado pelo chão ouvindo música. Era engraçado. Sempre fui muito quieto, embora tivesse muitos amigos, eu não era muito de fazer bagunça, não. Olha, eu acho que acreditar em Deus é muito engraçado, quer dizer, que Deus, quer dizer, esse Deus... Deus pra mim é tudo, Deus é o ar que a gente respira, Deus é aquela árvore ali fora, é uma nuvem, é o céu, eu acho que acreditar em Deus assim como as pessoas acreditam no sentido religioso, eu acho que eu acredito na fé, eu acho que eu tenho fé no ser humano, fé nas pessoas, fé no mundo, fé na vida. agora, eu acho que um Deus assim que eu reze, que eu acredite, que eu peça... hum, não sei, não sei, acho que não. Eu comecei a compor tarde, eu acho assim, pra minha concepção de compositor, eu acho que a pessoa já devia compor, já deve compor desde muito cedo, pelo menos tentar. e até por isso eu não me achava capaz de compor. Eu achava que, pra compor, eu deveria ter começado muito cedo. E eu comecei a compor já com uns, sei lá, 23, 24 anos. Eu comecei a fazer minhas primeiras músicas e tal, comecei a fazer uns temas, umas coisas instrumentais, mas, ao mesmo tempo, comecei a construir canções. Porque eu sou absolutamente obcecado pelo formato da canção popular. Eu adoro canção popular, eu acho que é uma expressão musical. É o máximo da expressão musical, eu acho que é a canção popular, na minha opinião. Eu gosto, sou ligado nos compositores. E eu costumo dizer que o que eu queria que falassem de mim, depois que eu morrer, olha, puxa, aquele ali era um bom compositor. Mais do que qualquer coisa, mais do que um bom instrumentista, um bom cantor, um bom arranjador, um bom produtor. Puxa, ele era um bom compositor. Porque eu sou obcecado pela coisa da composição, do compositor. Então, exatamente por isso, eu não me achava capaz de compor. Eu acho que o compositor tem aquele cara que já começa desde cedo, ensaiando umas coisas e tal. E eu comecei a compor com 20 e tantos anos, 23, 24 anos. Mas a partir do momento que eu comecei a compor canção popular, eu comecei a tomar gosto por aquilo e comecei a querer fazer cada vez mais. E esse processo criativo é uma coisa que não tem muito... Não tem uma regra, não. Não serve uma regra. O impulso criativo é uma coisa que pode aparecer em qualquer lugar. Às vezes eu posso fazer música, sei lá, dirigindo, e frequentemente acontece. Vim uma música na minha cabeça, ou música e letra, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou fazendo a barba, enquanto eu estou no banho. Então, isso várias vezes acontece. Então, não é necessário que eu esteja com um instrumento na mão. Ou posso fazer uma música num piano. Estou num estúdio e tal, tem um piano, eu sento ali, aquilo ali, aí vem uma coisa na cabeça. Tem sempre um impulso criativo que vem de algum lugar e que eu acho que isso é imponderável. Isso é uma coisa meio que... não se explica muito. Embora eu ache que você tem que trabalhar. Eu sou a favor daquela frase, sou partidário daquela frase do Benjamin Franklin, que é 95% de transpiração e 5% de inspiração. Eu acho que a partir daquela centelha, a partir do momento em que aquilo brota, você tem que sentar e lapidar aquilo. E, às vezes, a primeira ideia é muito interessante. Às vezes, a primeira ideia é realmente a melhor ideia. Mas, mesmo que eu tenha que voltar para a primeira ideia, eu prefiro ficar trabalhando ali. Eu prefiro ficar ali horas e horas e tentando, e harmonizando diferente, e rearmonizando, e fazendo aquilo tudo de novo, entendeu? Eu fico obcecado pela ideia de elaborar aquilo. Às vezes, eu não consigo. E, às vezes, eu estou querendo, como se diz, achar cabelo em ovo, entendeu? Às vezes, na verdade, não é aquilo. Na verdade, a primeira ideia é que era a ideia mais bacana. Aí eu posso voltar para a primeira ideia. Mas eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito de tentar, de ficar ali em cima, trabalhando e pensando, e trabalhando mesmo a canção. Se eu não fosse músico, não sei. Hoje em dia, eu acho que eu não conseguiria me ver fazendo outra coisa. Acho que teria que ser alguma coisa ligada à música, de alguma forma. Eu gosto, quer dizer, eu tenho interesse por várias outras coisas. Fiz faculdade de jornalismo, achei que ia ser jornalista. Na época do vestibular, eu pensei que fosse fazer arquitetura, que acho que era o que mais estava perto ali da coisa artística. Mas não sei. Não sei se eu seria. Eu gosto de várias outras coisas. Gosto de cinema. Mas acho que sempre coisas ligadas às artes. Eu gosto de cinema, adoro literatura. Mas acho que gosto de história. Outro dia, eu fiquei pensando, puxa, eu tenho vontade de estudar história. Eu queria estudar história, assim, que é bacana. Mas acho que em outra encarnação, agora não dá mais para fazer nada disso. Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Você me dáтора para dar Você me dá desejar a cantar